It's just PC Arena in Rio de Janeiro, Brasil. Equipe Insanos, segura essa pressão. Equipe Insanos, Nova Era. Vou dar três segundos pra você ir embora. Um, dois, dez. Então toma a pancada. Comando Insanos, Mil Grau. Equipe Insanos, a evolução do sombra. Algo assim, meia máquina. Aguante, hiber, sombra e triton. Alto palante.